Atenção emissoras para a nota oficial da Presidência da República. Na manhã de hoje, parte da Guarnição Federal, sediada em Minas Gerais, revelou-se contra o movimento de subversão sob o comando dos generais Guedes e Mourão, inspirada no manifesto lançado pelo Governador do Estado contra a Ordem Constitucional e os Poderes Constituídos. Atenção em Minas Gerais Meu filho, meu filho, acorde, meu filho, meu filho, acorde, vamos, levante-se. O que foi, tia? Você vai viajar. Os seus pais estão arrumando as coisas lá fora, lá na sala. Viajar? Sim. E olhar para onde, tia? Eu não sei. Calça seus chinelinhos. Vamos. Vamos. Vamos lavar seu rostinho, escovar seus dentinho, que eu vou trocar sua roupinha. Vamos? Vamos. Vamos. Vamos lá, tia. Tia, vai. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Vocês ficam aqui, eu vou buscar as massagens. Tá bom. Tchau. 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 Boa viagem. Tchau. 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 Documentos. Para onde vai? Vamos visitar os parentes. A gente vai visitar minha mãe. Tchau. Ela... Ela tá doente. O senhor não vai poder sair da cidade. Levante-se. O que você vai fazer com ele? Calma. Não se preocupe, está tudo bem. Vá pra casa, leve o menino. A senhora fica em casa. Voy... Alright. Um deusina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.